O universo executa sempre uma linda sinfonia. Pitágoras dizia isso. O universo toca uma música, que é uma forma metafórica de dizer que há uma ordem subjacente ao universo. Bem, na hora exata em que você nasceu, já que o universo executa uma sinfonia, na hora exata em que você nasceu, qual era o acorde que estava sendo executado naquele exato instante? Esse acorde vai impregnar sua alma por inteiro. Com todo um conjunto de desafios e de potencialidades. E vai acompanhar você pela vida inteira. E é isso que a astrologia se propõe. Mostrar a você que acorde é esse. Fazer você compreender melhor essa sua celestialidade. E mais importante ainda, trazer do céu para a terra essa celestialidade. Essa identidade celeste que tem a ver com essa conexão cósmica, com o universo inteligente que você falava agora. E mais importante ainda, colocar essas harmonias celestes em cada prática do nosso dia a dia. É para isso que nós estamos aqui, meu caro. Eu não acredito que a gente tenha outra coisa a fazer. A gente tem essa a fazer. Buscar e constantemente lutar, se for o caso, por uma harmonia. Para nós e para todos. É o seguinte, pessoal. Se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja levada para um novo nível. Um grande abraço e aguardo você. A MENSAGE A MENSAGE A MENSAGE A MENSAGE Legenda Adriana Zanotto